Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, hoje é o seguinte, hein, hoje a gente tem que pegar o restante do pagamento do pessoal, a gente já tá com 2 milhões e 100 mil, 2 milhas e 100 mil, nossa essa neblina vai quebrar vocês aí agora na hora de ver, hein, mas tá tranquilo, vambora, hein, é, eu tenho que ir lá verificar como é que tá lá, né, o Rafa começou a trabalhar hoje com o pessoal, tá ligado, então a gente vai verificar tudo e hoje eu vou usar a moto, mano, vou usar a moto porque tem tempo que a gente não usa a moto, né, velho, comprou uma moto, mas a moto não é usada, então, vambora, tio, botar o capacete aqui, né, vambora, será que dá pra pegar um capacete customizado, mano, será que vende customizado, calma aí, só pegar uma graninha aqui rapidão aqui, antes que eu atrapalhe alguém, mano, e ó, que que é esse carinha aqui em cima, tinha que retirar, retirar o que, milzão, não dá com milzão no bolso, né, cheio de milzão no bolso, já deixa o likezinho no iniciozinho do vídeo, já se inscreve no canal, aí na entrada, irmão, é a saída, tio, aí você tá me tirando, né, irmão, se encostar essa parada na minha moto aqui, você ia apagar outro, deixa eu ver aqui, encostou não, encostou não, deu sorte, passou perto, se encosta e bagulho fica muito louco pro seu lado, melhor mesmo, pega essa mercedezinha sua aí de merda aí, que eu quase comprei uma, né, deixa eu só ver uma coisa aqui, dá pra comprar máscara? Eu acho que deve ter como comprar máscara, mano, depois eu vou dar uma olhada, é o seguinte, eu tenho que comprar coisa lá pra aqueles colombianos de merda, cara, não sei ainda o que que eu vou comprar, não vende óculos não, velho, eu acho que eu tenho até noção do que comprar, mas depois eu faço isso, no próximo vídeo, que é o próximo vídeo a gente vai ter que ir lá, né, na Colômbia, então vambora ali pra fazenda, que eu quero ver, eita, nós, que explosão é essa? Que isso? Vocês tão ouvindo isso? Nossa, que aquilo ali, mano, que aquilo, tio, olha o tanto de coisa explodindo, que isso, velho, os bichos tão se batendo ali, calma aí, nossa senhora, vamos ver de longe, ver de longe, calma, que que é aquilo ali, aquele caos, velho, meu Deus do céu, velho, tem cara voando, tá tudo acontecendo ali, tio, uma margem mais segura aqui, é aqui, ó, meu Deus do céu, ó, tem um cara correndo ali, ó, aquele cara ali é suspeito, hein, mano, aquele cara é suspeito, vou ajudar a polícia, vou ajudar, calma aí, tio, calma aí, tio, eu vi um cara correndo, cadê ele, cadê ele? Correu pra cá que eu vi, porra, cadê ele? Não, sem revisão hoje, tio, cadê o cara, mano, eu vi ele correndo pra cá, mano, olha aquilo lá, velho, não para de explodir, mano, que porcaria aquela, velho, Caralho, deixa eu mandar no Twitter, já mandei lá, velho, calço total, tá doido essa explosão doida ali, mano, caralho, acho que agora normalizou, hein, será que normalizou? Ó, já meteu uma porrada ali de novo, meteu, eita porra, o carro voou, velho, cara, o carro voou ali, velho, que isso, mano, nossa senhora, deixa aquilo ali, tio, já meti o aviso ali, mano, é que ele vai dar problema, velho, deixa eu vazar desse local aqui, não quero nem saber, mano, Então, tô ouvindo a explosão do XPM fazendo, ó, o cara correndo, ó, o cara tá correndo da explosão, a motinha tá boa na reta, hein, mano, a motinha não é aquela moto assim, ah, meu Deus, trezentão, mas ela é boa, tio, ó, 250, 150, 250, vamos ver se o pessoal tá aqui na fazenda aqui, pra gente conversar, né, hoje eu não vou mexer em carro nenhum, não, mano, eu quero ver se o pessoal da Segona já tá aqui, com o L blindado, tá ligado? Que é isso que eles falaram que ia ser, né, é 200 paus que eu vou pagar, quero ver isso, ó, não tô vendo nada ainda, hein, vejo nada, tio, vejo nada, não tô vendo ninguém aqui, qualquer um poderia tá entrando, ó, poderia ser qualquer um, poderia usar minha oficina tranquilamente, ó, não tem ninguém, tá, recebi a mensagem ali, eles tão lá, se aprontando, botando roupa pra poder vir pra cá pra fazer e não tomar conta, aí mora, ó, então vamos esperar o pessoal chegar aí, né, e esse grauzinho, Esse grauzinho, esse grauzinho aqui, meu Deus do céu, hein, tio, quer outro grauzinho? Grauzinho fazendo a curva? Ah, não, né, você acha que não tem como não, né, ó, que isso, tio, quem é que consegue fazer esse grauzinho aqui, ó, já foi de quebrada, tio, já aprendeu a fazer os grauzinhos, subindo o morrinho aqui, vamos ver se a gente consegue subir o morrinho, enquanto os caras não chegam, ô, louco, ó, ó, eita, quase que cai, tá tranquilo, tá tranquilo, quase que cai, Quero fazer tudo querendo fazer revisão, mano, meu Deus, hoje não dá não, tio, já fiz essas paradas, mano, caralho, enquanto os caras não chegam, será que dá pra ter tempo pra gente fazer, mano? Botei lá, mano, você tem que ser rápido, em dois minutos você tem que chegar aqui, se não chegar aqui em dois minutos, já era, tio, vamos dar uma olhadinha enquanto os caras não estão chegando aí, que eu quero verificar como é que eles estão, né, de equipamento e tal, né, duzentos mil, duzentos mil, velho, o cara já chegou, hein, menos de dois minutos o cara já chegou, não sei se é ele, né, fala aí, irmão. Fala aí, brother, suave? Tranquilo. Tu na moto também, brother? Claro que tu mexe aí em caos, pá, já mexendo no meu veloz. Puta, mano, acho que moto dá sim, vamos ver o que você tá querendo mexer nela aí. Tá, mano, tô querendo colocar um turbão, tá ligado? Entendi, tranquilo, a gente consegue sim, irmão. Demorou, pode colocar lá dentro? Pode botar lá, vai lá. Isso aqui tá bom, não tá? Tá tranquilo, tá tranquilo, deixa eu verificar aqui. Tranquilo, deixa eu verificar aí. Tranquilo, só verificar aqui. Chegamos carro aí. Tranquilo. Só verificar aqui, o motorzinho tá, se tá em dia aqui, tô ligado, hein, vou botar a mão que tá muito quente aqui. É, pô, deu uma puxada com ela aí. Tranquilo, tranquilo. E aí, Juninho? Bate aí, Juninho. Tá de boa, deixa eu fazer aqui. Sim? O cara tá querendo só mexer no motor, né, mano? Não, o capacete eu já tenho, pô, tem a minha moto ali atrás ali, ó. Deixa eu ver aqui se tá ok aqui, a parada que eu acabei de botar, um segundo. Eita, chegou o Samu aqui. É, seu Samu. Porra, tem alguém passando mal aqui que chegou um Samu, mano? O Samu chegou aqui pro Samu, hein, Chico. Oi, Chico, dá oi pro Samu lá. Dá pra ajudar. Tá bom dia, boa tarde, boa noite, vai. Tá, tá com o turbinho já, tranquilo. Tá melhorado no motor do cara. Aê, irmão, tá boa agora ela, hein. A bichinha tá rápida, irmão. Tá rapidinha. Aí sim. Eita, irmão, ó, o kitzinho, kitzinho de turbo aí, kitzinho de turbo, mais o motor pra você, ficou no descontinho de 5 pau, irmão. Caralho, barato. Dá nada, mano, não tem dinheiro, pô. Descontinho de 5 barato. Tá ligado, tá ligado, mas aqui a gente tá com desconto, tá com um estoque cheio aqui, irmão. De passar pelo celular aí. Tranquilo, tranquilo. 5 mil, né? Exatamente. Vai coisão, deixa eu ver com o Samu aqui. Fala aí, Samu, precisando de alguma coisa aí? Opa, Sr. Tonhão, tudo bom com o senhor? Tudo bem, ó, tranquilo? Tudo bom? Tudo chique. E alá? Eu sou o chefe do Samu aí, Sr. Tonhão. É o cara da cama. É, eu queria saber se o senhor tem uns dois minutinhos aí, eu queria conversar com o senhor, uma coisa aí que aconteceu aí. Pode falar, senhor, tranquilo. Certo, certo. Sr. Tonhão, é... É, mas uma crítica produtiva, é, eu fui deslocado aqui num chamado, tá, da pedida do seu segurança, assim, quando eu entrei o portão lá, tem uns dias, o mesmo tratou meio com arrogância aí, sabe, apontando a arma pra mim, sabe, é, na ocasião em si eu peguei e acabei falando pra ele que não era assim que falava com o pessoal que trabalha na saúde aí, que reclamaria com o senhor aí, sabe. Com certeza. Mas é o seguinte. Foi deslocado pelo chamado com ela. Sim, 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 mas aí... Ele que fez o chamado, entendeu? Ah, tem que saber quem fez o chamado, foi ele mesmo? Foi ele, tanto que o pessoal da EB estava aí, do exército, e tava, foi numa ocorrência aí que teve dois meliantes aí na ocorrência, e um deles foi, veio a desmaiar aí, por isso a viatura do Samu foi deslocada pra cá. O meu, você te falou o nome? Quem era ele? Ah, um rapaz todo de terno branco, ainda que depois eu falei pra ele que ia reclamar com o senhor, ainda queria me subornar com 200 reais aí, eu falei pra ele que não é assim que conversa com o chefe do Samu, ainda falei pra ele, então beleza. Ele mesmo assumiu que me chamou, aqui o Samu, eu falei pra ele, se for assim pra tratar mal, eu não volto mais a entrar aqui dentro e falo pro pessoal entrar, eu não vou fazer. Não, pode deixar, pode deixar que eu vou dar um papo com ele lá depois, ele vai chegar aí daqui a pouco e eu falo com ele. A gente tá aí pra ajudar, entendeu? Tô aqui pra ajudar o senhor, o pessoal aí da sua fazenda, né? Pra tá mal fica chato, né, senhor Taino? Sim, sim. É mais uma crítica só produtiva, nada com o senhor. Não, pode ficar tranquilo que eu vou avisar ele aí, vou dar um puxão de orelha nele aí, desculpa aí qualquer coisa, Samu. Igual agora eu só entrei em sua fazenda aqui mesmo pra ver se o senhor estava, até como eu liguei ali via Twitter ali, só entrei por causa disso que eu não entro na sua fazenda assim, na sua casa sem autorização não, tá? Tranquilo, não, tranquilo, eu vou dar um papo nele lá, isso aí não vai voltar a se repetir não, vai ficar tranquilo. Certo, certo, eu como chefe do Samu aí, só agradeço aí pela corporação aí. Tranquilo, boa sorte aí, Samu. Bom trabalho aí. Obrigado, senhor Taino, bom serviço pro senhor aí, desculpa atrapalhar o senhor perder tempo aí, tá? Nada, nada disso, bom serviço pro senhor aí também. Falou da carroça, fica com Deus aí, pessoal. Pai, chegou, chegou aqui, chegou o dinheiro aqui. Chegou? Chegou. Demorou aí, vem cá, você não quer comprar uma M4 não, mano, baratinha. Todo tomado. M4, mano? Quanto é que você tá querendo uma M4? É, MWM4. Rapaz, pro seu eu faço 270. Não, mano, não dá pra mim agora porque eu comprei um carro há pouco tempo, mano. Aí vai me quebrar, eu comprei um GTR Nissan, velho. Aí eu já tô com o carrinho já top dele. Pô, louco. Mantenção ametada, né, rapaz? Demorou então, pô, se você quiser, só dá um toque aí. Tranquilo. Já tem meu número, né, chegou no Paypal aí. Sim, se chegou aqui, eu tenho seu número aqui. Qualquer coisa, dá um toque, mano. Valeu aí. Deixa eu consertar o carro do seu amigo aqui. É sua amiga esse cara, hein? Viu que você estava conversando? É, é um cara, é um cara meio loucão aí. Tranquilo. Amigo meu. Deixa eu desgastei seu amigo aqui. Deixa eu desgastei seu amigo aqui. Tem que ligar, senão daqui a pouco eu vou fechar aqui a oficina aqui. Valeu aí, Taino. Falou, irmão. Que que você tá querendo do seu carro aqui, irmão? Tá com o problema? Tô, rapaz. Um americano bateu aqui na frente. Queria ver se dá pra arrumar e também fazer uma visãozinha dele. Trocar o óleo, ver se o subrão tá em dia. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caralho, o cara deu uma porradinha ali na frente, mano. Deixa eu ver se conseguiu. Tá aqui, Taino. Esperar esse cara aí. Tranquilo. Deixa eu subir isso aqui um pouco. Só a pessoa. Aí, subir ali, tranquilo. Caralho, tá. Deixa eu abrir aqui o capu logo do cara, né, mano. Vamos ver como é que tá aqui. Ih, rapaz. Tá com uma amassadinha mesmo do lado, hein, mano. Tá com uma amassadinha aqui do lado de esquerdo. O motor parece que tá normal, tá em dia. Não consigo olhar por baixo porque é dessa porcaria aqui. Mas acho que tá tranquilo, hein, mano. Cara, aparentemente o seu óleo tá em dia, irmão. Não vejo nenhum sinal de vazamento. E a qualidade dele tá boa aqui. Tô enfiando a agulha aqui pra ver. Tranquilo. Tinha passado em quilometragem já. Passou 5 mil quilômetros. É, mas aí, isso aí é muito subjetivo, tá ligado? Depende por onde você passou com o carro. Às vezes nem passou muita terra aí. Até que pode até dar uma sujada, tá ligado? Mas você vai ficar mais, provavelmente, mais na estrada. Aí fica mais de boa. Deixa eu dar uma verificada aqui, ó. Vou dar um... Vou dar uma amolecida aqui primeiro no... Vou dar uma amolecida aqui com uma paradinha de solda. Porque aí já fica meio molinho pra poder botar pro local aqui. Cara, os caras do exército... Os caras do... Da segurança dele morando chegar aí, mano. Pô. Tá doido. Eu tenho tempo de mexer no carro dos caras. Os caras, cadê, tio? Não vou pagar esses mano, não, feio. Tá me enrolando demais já. Acertar aqui o carrinho do cara. De boa. Olha lá. A gente tá com 2 milhões e 93 mil, mano. Nossa, esse carrinho é massa, hein, mano. Carrinho top, hein, tio? Ó, esse vídeo aqui não sei se vai ficar grande igual os anteriores não, hein, mano. Pode ser que fique curto. Mas de noite, hoje é quinta. Então tem um vídeo de MTA. Tem quase 30 minutos de vídeo. O pessoal fica pedindo um vídeo grande de MTA. Então quase 30 minutos. O melhor roleplay que eu fiz até hoje. Pode conferir lá, mano. Pode garantir lá. Você vai ver. Foi o melhor roleplay que eu fiz até hoje, mano. Naquele vídeo lá. Pode ir lá. O vídeo tá top, mano. A gente tá entrando na vida do crime lá, tio. Então, confere lá hoje, hein. Hoje, 7h15. Não perde. Tranquilo. Já deu uma amolecida aqui. Aí, mano. Acho que ela já tá bem molinho, cara. Vou aproveitar pra dar aquela martelada pra poder deixar a Indy. Vem cá, vem cá, ô Samu. Samu tá aqui, mano? Samu? Aqui, ó. É, o cara tá louco. Eu chamo de Samu aqui. Tá usando drogas. Aquele bagulho que tu encomendou lá, tá ligado? Aquela meta lá. Que bagulho? Aquela meta lá, tá ligado. É a meta, pô. A meta do mês, pô. Que você encomendou. A meta afeta a mina. Cuidado aí que o exército tá chegando aí, mano. Deixa eu te falar aí. Maravilhamente. Maravilhamente. Marconix aqui pra você, ó. Marconix. Marconix. Tem coca aí? É daquilo que você encomendou, tá ligado? Coca. Acho que tem, velho. Se liga. Esse moleque falando ali, cara. A polícia chegar ali, os caras segurando. Só viram enxergar eles, mano. E os caras são do exército também. Ah, e aquela munição que tu pediu lá de para-falto, tá ligado? Não, não, não. Agora não. Tô batendo aqui, mano. Tinha quase um minuto já, tio. Mas que fala pra caralho esses caras, tio. Aê, irmão. Tá tranquilo. Aê, tá ficando bonito, hein? É, irmão. É uma técnica nova, tá ligado? Eu usei a soda pra poder dar amolecida. Aí ele fica um pouquinho melhor, mano. Dentro parece. Ó, esse cara é rico. Tá recomendo cê pegar a pesada aí. Não, não. Aqui a gente vai pelo carro. Aqui a gente vai pelo carro. Eu sou rico. Aqui vai pelo carro mesmo. Esse carro aí. Ó, esse carro custa mais de 500 mil, hein? Se o cara é pobre e me chega com a Mercedes, ele vai ser cobrado do mesmo jeito, irmão. 500 mil vai ser na sua cara que eu vou dar. Vou dar uma na sua cara. Deixa eu ver aí, irmão. Chega aí. Vai dar? Ficou top agora, hein? Ficou tranquilinho aqui pro cara. Vou dar um teste. Nossa, o Mercedes aqui. A bichinha corre, hein, mano? Meu Deus do céu, velho. E o ronco da criança é outro, né, velho? E aí, quanto é que a gente... Ixi, é o porco fugindo. Ô, porquinho. Volta, 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 volta. Não tá aqui. Faz o Mercedes o cara. Não é o porco fugindo, mano. Porra. Aí depois tem que mandar o segurança aí atrás, mano. Caralho, tio. Aí quebra nós, mano. Porra, vocês viram o porco fugindo ali, não, mano? Porra. Porco fugiu dali da parada, mano. O porquinho, velho. Só que eu não fui atrás que eu tava com só Mercedes, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Como é que ficou pra você aqui? Deixa eu ver uma lataria desse carro, mano. Vão ficar uns 2,500 a lanternagem dele. Tá, irmão. Ficou 2,500 pra você a lanternagem aqui do veículo. 2? 2,500, exatamente. Beleza. Tá um pouco amassado aqui só do lado. Tranquilo. É, vamos liberar os caras aqui. Vamos esperar o segurança voltar e eu volto com vocês, demorou? Porque se não, eu vou tomar o tempo todo aqui, velho. Vamos ver o que tá acontecendo. Ah, vocês tão tirando o selfie aí, né, mano? Cuidado aí, mano. Aí, não, tô todo, tô te enviando dinheiro aí. Valeu, valeu, hein, mano. Valeu pela gorjeta aí, irmão. Oi, cabelo. Aí, vamos esperar aqui, mano. Vamos esperar o segundo você voltar e eu volto com vocês, demorou? Então, espere-se. Opa, parece que o pessoal chegou. É, não é o helicóptero que eu esperava, mas eu acho que ali cabe uns três naquele... Quatro. Cabe uns quatro ali naquele helicóptero, hein. Naquele helicóptero que os caras ficam vigiando, tá ligado mesmo? Eu achei que ele ia chegar naquele azul, mas só que o azul não ia ter como, né? Deixa eu ver, cadê esses caras, tio? Tá em cima da minha cabeça, não consigo ver, mano. Cadê vocês, irmão? Você quer pousar aonde, tio? Ah, ali atrás ali, eles ali, ó. Caralho, aí, eu só tô pousando um dia atrás ali. Vamos embora lá, vamos embora lá. Vamos recepcionar os caras ali, né, mano. Vamos ver como é que tá o uniforme deles. Que eu acho que eles são de uniforme, né, mano. Ah, eles tão ali, ó. Ah, chegaram aí. Tão em três, tão em três. Opa. Fala aí, patrão. Aí, opa, agora sim. Rapaz. Gostou? Rapaz, roupinha de vocês, mano. Aí sim. Tá, tá bem. Dá pra dar medo nos caras, hein, irmão. Que porra de arma é essa aí, mano? Do futuro? Essa daqui é uma A12 com um supressor na frente aí. Isso daqui é a última tecnologia. Uma cabra de 12 MK2. Tem uma mira holográfica nela aqui, entendeu? Uma pintura especial aí. Feita à mão. Entendi, mano. Caralho, esse helicóptero usando aqui. Vixe, tá bonitão, hein. Eu tava de olho em um que... Eu tava em olho em um lá que era um local só, tá ligado? Esse aqui cabe quatro, né? Esse também tá com blindado? Eles tão vindo com blindado ou só com L mesmo que estão chegando hoje? O índio ficou de vim com blindado aí, mas ele tá tendo uns problemas de cabeça aí, sabe? Você conhece como é que é o índio, né, patrão? Tô ligado, tô ligado. Meio louco, tô ligado. Pô, a gente vê se... A gente vê essa parada aí. Mas tá top isso aqui, irmão. Agora sim, agora o pessoal vai ficar pensando duas vezes em entrar aqui, hein. O negócio é funcionar, né? É, hein. É que vai ter que ter o pessoal aí vigiando, né? Sim, vai ficar. Eles vão ter aí... Todo mundo vai ter acesso, né? Lá no... No... No aplicativo da fazenda. E aí eles vão poder tirar foto do pessoal aí e colocar lá. Pô, tem uma coisa que eu não fiz ainda é ver se é essa fazenda do alto, hein. Tem como não? Vamos, vambora, hein. Vamos dar uma olhada aí. Calma aí, calma aí. Só vou guardar a moto. Deixa a motinha aqui no canto. Ah, eu quero ver essa fazenda do alto, mano. Não vi ainda não, velho. Dependendo, vou fazer outra coisa ainda, velho. Vou fazer outra coisa. Só ver com eles aqui. O senhor sabe pilotar, senhor Tonho? Não, não, não sei ainda não, não sei ainda não. Até ver com você depois lá. Vai ver com você depois lá, que eu tô ligado, que dá pra tirar a carteira lá no exército. Não tem isso também? Ah, sim, a gente tira lá pro seu depo. Então, aí eu quero marcar um dia pra ir lá com você lá. Aí a gente vai tirar a carteirinha de piloto. Provavelmente eu vou pegar um helicóptero pra mim também, mano. Precisando aí de fazer umas viagens, né? Tranquilo. Tranquilo. Por onde que eu entro? Eu vou ficar na cadeira aqui? Os caras ficam lá de fora. Esse cara aqui não fala não? Esse cara é mudo, mano. Primeiramente, boa tarde aí, senhor Tonho. Boa tarde. É o padrão nosso, né? A gente fala menos aí. Ah, só deixa o chefe falando. Tranquilo, tranquilo. Vamos embora lá. Pode entrar aí, por gentileza. Vamos ver como é que é fazendo do alto. A gente não vendeu ainda não, velho. Eu tenho paraquedas aí, senhor Tonho? Pior que eu não tenho não, hein? Tem um sobrando aqui na aeronave. Você sabe onde é que vende paraquedas? É lá na loja de armas, né? E tem uma opção lá de acessórios. Você abre o catálogo lá com o vendedor, né? Ele te mostra os acessórios lá. Entendi. Você quer que eu vá lá comprar e eu volto rápido? Parece que eu estou sem nenhum aqui, velho. Seria bom, senhor Tonho. Porque geralmente eu tenho uns problemas aí de mente, sabe? Aí eu começo a vista embaça. É perigoso ficar... Na real eu estava treinando, tá ligado? Paraquedas com o cara que emprestou. Eu estava treinando baixo e tal. Aí agora que você está com ele aqui, eu vou até fazer um saltozinho depois. Tem problema não? Eu fico ali na parte de trás ali. Você já sabe pular, não sabe? Sim, sim. Por lá eu já, já treinei bastante aí com o cara ali. Deixa eu pegar aqui na moto. Não tem segredo também, né? É só puxar a cordinha, não apavorar lá em cima. Exatamente. O pessoal geralmente apavora e não puxa a cordinha, já viu, né? Sim, sim. Deixa eu pegar aqui a moto aqui e já volto aí rapidão. Eu vou lá comprar. Caralho, tem que ir lá comprar. Vamos fazer a segurança aqui por enquanto. Tranquilo. Deixa eu ir lá comprar, parar. Deixa eu botar um capacete aqui. Vou dar uma... Deixa os caras ali rapidão, velho. Caralho. Eu vou pegar um paraquedas, mano. Vou pular nessa forma. Não vai dar errado não, se eu consigo. Eu vou pular e vou querer cair aqui dentro, aqui, mano. Aqui dentro da fazenda. Aqui é meu alvo. Vamos embora lá. Tomara que seja barato também o paraquedas, né, mano? Foi uma coisa cara, porra. 50 mil paraquedas, já pensou, velho? Eu falei pra eles lá. Eu treinei durante a semana. Eu fiquei pulando no lugar mais baixinho. Peguei emprestado, só que eu não perguntei onde que compra. Agora, sim. Agora, quando já tô treinado, eu vou lá comprar o meu e vou pular, mano. Então, a gente vai tirar... Provavelmente semana que vem, eu não sei. Provavelmente semana que vem a gente vai tirar a carteira de helicóptero. Eu vou lá no exército. A gente vai treinar lá. Aí depois eu pego e compro o helicóptero, aquele pequenininho, provavelmente, né? De 4 milhões. Aí, aí a gente vai ter que juntar uma grana, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que eu vou fazer ainda. Chegamos aqui, chegamos aqui. Eu tenho que ver primeiro quanto é que é, né, mano? Vou ver quanto é que é aqui o paraquedas. Para eu não poder comprar, tchau. Demorou, demorou. Pronto, comprei o paraquedas. Vambora, vambora. Comprei o paraquedas. Vai ser aqui que eu vou comprar o presente dos colombianos, mano. Eu já até pensei aqui. Eu acho que vai ser aqui mesmo, né, mano? Vambora, vambora. Vamos voltar lá. Cheguemos, chegamos na fazenda. Ah, é, vou até alertar o Rafa sobre aquela parada lá com o Samu. Por segurança, aliado. Ele é o chefe, ele que vai resolver com os caras, mano. Chegamos aqui, cadê ele? Ah, os caras subiram com ele, porra. Os caras subiram com ele, mano. Cadê vocês, seus porra. Enquanto isso, eu vou botar aqui o paraquedas. Eles já chegaram aí. Ué, mano, paraquedas não parece pra mim? Já comprei, tchau. Tá, deve estar aqui. Estou equipado com paraquedas, eu acho, né? Tá, tá, a gente está com paraquedas. Apareceu ali no cantinho ali. Rapaz, não vi vocês. Eu estava preocupado. Deixa eu ficar na parte de fora aqui. Deixa eu ficar na parte de fora aqui. Ô, Rafa, você está conseguindo ouvir, Rafa? Segura aí, patrão, cuidado. Não, vai ficar tranquilo, eu estou segurando. Ah, o seguinte, o... Tenta dar um aviso lá para o Thiago lá, que ele meio que foi meio que grosseiro com o Samu. E o cara reclamou aí hoje. Ah, o Thiago, ele não me dá problema demais. Eu vou conversar com ele. Vai ser ver com ele lá. Se não, o Samu falou que ele não ia entrar mais aqui, tá ligado? Aí fica meio ruim. Pode subir aí, pode subir. Ô, seu Tonhão, o outro aqui, segurança, você pode ficar fazendo a patrulha com a moto do senhor aí por enquanto? Pode, pode sim, pode sim. Entendi, pode ficar aí, tranquilo. Aí, vamos embora, hein? Vamos embora ver, hein? Rapaz, essa fazendinha é grande de cima, hein? Bichinha grande, hein? Vou te mostrar o lugar aqui que eles ficam para... Olha o Samu lá embaixo. Para olhar o pessoal da fazenda. Deixa eu ver. Como é, ele fica tudo mais fácil, né, mano? Olha isso, cara. A gente tem que pegar uma elizinha. A gente tem que fazer um treinamento com eles. Tá vendo esse burro aqui, ó? Embaixo da gente. Tô vendo. Eles ficam aqui, ó, nessa posição. E aí, eles têm toda a visão da fazenda, tá vendo? Entendi. E aí, fica daqui só fitando. Aí, eles veem alguém lá dentro, eles vão lá e pegam a pessoa como... Refém, alguma coisa assim, né? Vários refém já falou para a gente do exército que foi pego ali. A gente fez uma investigação aí e descobriu a posição que eles... Entendi. Mas agora com ele, vai ficar um pouco melhor, né? Porque lá de baixo, para ver aqui em cima, fica meio ruim. Pô, Steve, tá verificando a Kombi aí na fazenda, por gentileza? Acabou de chegar um veículo branco também. Rapaz, os caras já estão se comunicando aqui, mano. Acabou. A gente na oficina. Fala lá se eu usar. O senhor tá com problema? Se tiver usando a oficina, tem que pagar, hein? Só avisar. A oficina é de graça, não. É que eu não tô com o radinho deles, não. Eu já passei com o radinho aqui do que tá em sono. Tranquilo. É que esses caras, eles aproveitam que não tem ninguém lá e entram na fazenda para usar a oficina. É o Thiago que tá lá. Ah, é o Thiago. Então, depois dá até o aviso para ele. Caralho, a fazendinha tá grande, hein, mano. Porra. A gente fica na altura aqui, ó. A gente consegue ver quem chega, entendeu? E eles não conseguem ver a gente aqui. Entendi. Não dá nem para ouvir o helicóptero. Isso é bom, isso é bom. Quer dar uma subidinha a mais aí, para eu poder fazer aquele pulo? A intenção é cair lá perto da oficina, lá, mano. Acho que eu já tô bem treinado. Vai querer pular aqui mesmo? Pode ir um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente que eu vou chegar lá. Deixa ele ir um pouquinho mais para frente, deixa ele ir subindo aqui que eu vou pular, mano. Já fiz o treinamento, tio. A gente já tá bem treinado, mano. Bem treinadinho. Ah, tá alto, hein, mano. Meu Deus. Só ir para frente aí que já tá bom. Acho que a gente não é uma altura ou não. Você que sabe aí se a altura tá correta. Quer subir mais um chiquinho, não? Pode ir, pode ir. É para você. Dá para subir mais. Ah, tranquilo. Então. Lá no E-B a gente sobe muito aqui e dá para ver praticamente a cidade inteira. Ah, sim. Aqui eu tô vendo até nuvem já, mano. Caramba. Há um avião passando embaixo da gente. Eita, nóis. Esse avião aí, mano. É um avião russo, não? Esbilhotando nóis? É. Caralho. Ah, nosso passagem tá protegido. Esse daí é um avião comercial, né? Eu tenho que ficar olhando certinho. Você tá adrenalina aí, senhor Tonhal? Não, a gente já tá bem treinado. Falei para você, né? Fiquei treinando durante uns tempinhos aí. Agora, a altura a gente não tem mais medo. Eu vou confiar que o senhor tá bem treinado, hein? Sim, sim. Eu só queria ver a minha fazenda, sabe? Eu não tô vendo mais a minha fazenda, não. Essas neblinas, essas neblinas. Olha embaixo do helicóptero. Embaixo do helicóptero, o senhor tem a visão dela aí. Tá bem embaixo. Tá bem embaixo dessa nuvem aí, tá vendo? Então, a nuvem tá gigante. Calma aí, cara. Cadê? Ó, tem uns camas ali na esquina. Ah, sim, sim. Já tem mais ou menos onde que tá. Entendi. Aqui é a altura boa já, hein? Tá bom aqui? Acho que já tá bom aqui, hein? Encontro vocês lá embaixo, hein? Você quer que o segurança pula aí? Falou! Ela segurou essa pula o quê, rapaz? Aqui já tá de me treinar. Tô pulando de Havaianas, tio. Pulando de Havaianas, irmão. Cadê a fazenda do Thalia? Não vou abrir ainda não, calma. Acho que agora já tá bom, né? Tá bom. Aí, ó. Comemoração a LGBT, STH, JMQ, FQ, VXZ aí, ó. Vou botar um paraquedinha aqui. A parada é cair lá dentro certinho, mano. Caralho, tio. Agora sim, hein? A gente chega com o patrão, irmão. A gente vai pousar certinho lá, mano. Não tem essa, não. Nossa, o vento tá forte, hein, mano. Que isso? Os caras desceram de L. Que isso? Nossa, pensei que ele ia cair com L, mano. O cara desceu rapidão, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver cadê. O Thiago tá lá embaixo, lá. Será que o Rafa vai falar com ele? Eu vou deixar o Rafa falar com ele. Não vou falar nada, tá ligado? Ele que é o chefe, mano. Aí, caralho. Tá top, hein? Ó. Rapaz, eu treinei porque vocês lembram, né, velho. Os colombianos lá falando que eu tinha medo, não sei o que. Eu tive que treinar, mano. Você é doido? Ou os caras tentam me forçar por lá de algum lugar, mano. Eu já tô preparado, tio. Vamos ver aqui. Tá tranquilo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Sem trabalho, sem coisa. Certinho, 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 filho. Certinho. Opa! Calma aí que foi bem calculado, mas a gente tá bem. Aê, mano. Deu tudo certinho. Aí, sim, hein. Só o aterrissagem aqui não foi muito bem, mas tá tranquilo. Deu pra dar aquela... É, dá uma tropeçada aí. Dá uma tropeçadinha de leve, mas tá tranquilo. Aí, caralho. Falei que a gente conseguiu, mano. Ele tá tudo tranquilo ali? Tá vendo os caras ali de chapelão? Tá tranquilo, tranquilo. Ah, beleza, beleza. É, o Thiago. Segurança. Tranquilo. Deixa eu verificar ali com o Rafa ali. Vai ainda, irmão. Vai ainda. Não quer pagar, dá vaga. Não quer pagar, tio. Tá doido? Não quer pagar, ele quer pegar leite? É, tá tudo certinho, irmão. Sai daí, irmão. O cara usando o celular aqui, tio. Aí, deu tudo certinho. Que cachorro? Eu vi que o senhor deu uma tropeçada ali. É, na aterrissagem ali a gente tá treinando ainda, mas tá tudo certinho. Dá uma raladinha no ombro aqui, mas tá tranquilo. É, então agora a parada é... É o pessoal parar de reclamar que tá sendo assaltado, velho. Agora a segurança tá bem reforçada, né? Tô vendo aí que vocês conseguem bater de frente até com os colombianos agora, mano. Se os caras entrar aí, cuidado ali, mano. Faz uma cobertura de perito aí, ô. Ah, os caras já tá... A gente tá bobeando aqui, eles vêm aqui e pegam a gente. Tranquilo, tranquilo. Eu vou deixar vocês trabalhar aí, mano. Vou voltar ali pra cidade, tem que fazer um negócio. Aí você conversa lá com o Thiago, depois você vai parar também de SAMU, beleza? Sim, sim, eu vou conversar com ele aí depois. Ah, é, eu tenho que até falar com ele, velho. Acho que ele falou que queria fazer o pagamento dos negócios. Deixa eu até ver com ele ali, então. Ele tá bem ali, olha. Até fazia que eu vou pegar os pagamentos, né, mano. Senão, como é que eu vou pagar os colombianos? Ah, não é a grana, irmão. É, Thiago. Tá tudo tranquilo, né? Opa, tudo sim. Passei aí, meu parceiro. Vou conversar com você, né? Tranquilo, tranquilo. Boa tarde, então. Boa tarde. Boa tarde. Como é o seu RG, irmão? Deixa ele terminar ali pra falar com ele aqui. Só tinha uma fotinha. Porra, foi maneiro pular de paraquedas, hein, mano. Porra. Se vocês gostarem aí, a gente pode pular mais de um lugar diferente, tá ligado, velho? Pular de umas montanhas loucas, tá ligado? A gente pode fazer isso, mano. A gente é treinado agora, tio. Vigou para a quedista agora também? Aí sim, hein, por certo? É, mano. Tem que... Tem que ser exercitável, mano. Tem medo de altura, não? Não, agora não tem mais, não, mano. Agora sim, agora... O boy aqui tem medo de altura. Se eu for pular de um bicho desse aí, eu já tenho impacto lá em cima mesmo. Tem que tirar o chapéu, mano. Cadê o Thiago, irmão? Tá ali, ó. Tá ali na mercedona dele ali, ó. Ah, pode crer. Vou falar com o senhor depois disso. Esse carro seu? Cadê os carros? O seu tá sem os carros hoje? Não, tá lá. Tá guardado. Eu tô de moto, tô de moto. Só que minha moto tá com segurança aí. Ele tá dando uma verificada aí na área. Ah, tá. Segurança. Entendi, entendi. Aí o Thiago, eu vou... Vou me afastar aqui pra vocês que vão sair. Tranquilo. Você tá com os pagamentos? É, eu fiz os... Eu tô sim. Essa... Agora com esse cara que pagou, que eu não vou, deu 120 mil. Entendi. Aí tem que te passar... É, 120, né? É... 12, 10, 9, 9 com... Com 17. Vai dar... 26 e 500. Fica com 26 e 500 e me passa o resto, irmão. Tranquilo. Só fazer o cálculo aqui. Pra mim não passar o valor errado. Porque eu tô meio lá em matemática ultimamente. Tranquilo. Você falou que você tá com quanto aí? 100 e... 120 mil. 120 mil. Então só você passar 94, 93 e 500. Opa. Aí sim, patrão. 94? É o básico, né, porra. 93 e 500. Porra, quando ela tem um segurança que não fez ensino fundamental, mano. É menos, porra. Chegou aí, patrão. Chegou, chegou, irmão. Tá tranquilo. Muito obrigado aí. O Rafa vai falar com você sobre uma parada lá depois. Ele vai falar com você lá, tranquilo? Ah, tranquilo. Até eu sei. Ah, patrão, hein? Acho que eu não vou vender mais ela, não. É, eu tô pensando. Eu vi mesmo. A bichinha tá bonito demais, cara. Sim, a bichinha tá bonito demais. O único ruim é que na cidade não salva os vidros. Isso que era. O chato. Tem que a toda hora ir lá, colocar película. Aí é chato, aí é chato, irmão. Mas você pode usar ali, porra. Você pode usar ali também. Pode. Só pode usar isso. É segurança, porra. Opa. E quando eu quiser pegar um leitinho aí? Pra vender, posso também? Ah, leitinho também você pode vender, irmão. Segurança aqui pra pegar, tá tranquilo. Só pode esquecer que tem que fazer segurança do local, mano. Pode fazer tudo porra. Não, sim, sim. Tô direto aí, pô. Direto também. Tranquilo, tranquilo. Pode perguntar pro pessoal aí. Que, ó, o Tigote, ele está dentro de 24 horas quase. Esse bicho é... Esse bicho aqui é trabalhador, hein, Tonhão. Só fala que não tem nem as mãos aí. Tranquilo, fala aí, irmão. Ih, chegou uma puta. Fudendo. A moça ali quer conversar com você ali, ó. Tranquilo, deixa eu dar uma vela. Você é onde você deixou a moto? Tá lá atrás, junto com a licor, onde tava o Ellen. Eu trago aqui. Eu aceito, hein, eu aceito, hein. Deixa eu ver que a moça tá querendo. Pra praia, velho. Porra. Pega a minha... A chapa só pode dar errado aqui, mano. Oi, moço. Tudo bem com o senhor? Nossa senhora. Tudo bem, moço. Isso aqui tem três pés, mano. Já tá ligado. Eu também tô bem. Moço, é o seguinte. Eu sou dono... Duma lanchonete da cidade... Dono, ouvido. Bem famosa. E... Então, eu fiquei sabendo que o senhor tava querendo vender a fazenda, é verdade? Não, vender não. Depende do valor. Dependendo do valor, a gente conversa. Mas não tem no nosso plano ainda não. Olha, eu... Eu posso partir de um grupo de empresários, e ele disse que... Um deles disse que o senhor tava ofertando a fazenda por 10 milhões de reais. Então, eu queria ver como é que funciona essa negociação. Se procede ou não, entendeu? Então, eu falei que com 10 milhões a gente pode marcar um dia e conversar. 10 milhões é uma grana muito boa, né? Com certeza, a grana é muito boa. E assim, eu tenho interesse, sabe, em comprar a fazenda, porque aqui é um valor agregado muito grande, né? Além, não só do valor da fazenda, da localidade, a região também é muito boa, né? Sim, sim, é um local bem bom. Ainda mais ainda com os produtos que a gente tem aqui, né? Pra oferecer pros clientes. Que é o leitinho da vaca, até a própria carne da vaca. Então, isso acaba aumentando o valor. Mas como eu falei pra ele aí, a gente pode conversar, marcar um dia, sabe? Tá ligado? A gente marca um dia, um local, e a gente conversa. Mas tem que ver lá, é como eu falei, eu não tô confirmando que eu vou vender, mas a gente pode conversar. É isso, com certeza. A gente negocia, né? Essas coisas. E realmente, igual o senhor disse, aqui é uma fazenda grande, uma fazenda produtora, né? De carne e leite, então, é muito bom essa fazenda. Bom, eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar o telefone do senhor e vou anotar aqui, e a gente vai marcar um dia, em todo mundo junto, e tá fazendo uma reunião com o senhor aí, ver se a gente consegue uma proposta boa, e o que o senhor fique satisfeito, e faça a renda pra gente. Ah, tranquilo, eu vou passar meu número aqui, você anota aí. Deixa eu pegar o meu celular aqui, então, só um minuto. Vou pegar ele no meu carro. Tranquilo, tranquilo. Quero passar meu celular também, cadê ele? Tranquilo, vou tirar uma fotinha aqui de boa. Era pegar o celular, tô tirando foto, que merda, cara. Então, se quiser anotar aí, é 7049. Deixa só eu ouvir. É que chegou um áudio aqui do meu sócio aqui, eu tava olhando. Mas, tá bom. Vamos lá, eu vou anotar aqui, eu abrir aqui a agenda. Porra, tá olhando a agenda, olhando pra mim, caralho? Falei que o vídeo ia ser pequeno, o vídeo ia estar grande, essa porcaria. Pode falar. É 7049-0121. Tá bom, tá tonhão aí. Ok, senhor tonhão, número adicionado aqui. Bom, então, fica assim, então, senhor tonhão. Muito obrigado pela atenção aí do senhor. Espero que a gente consiga fazer um ótimo negócio. Tudo bem, tudo bem, senhor. Qualquer coisa, só entrar em contato. Aí, se ele fala o local e o dia certinho, apareço lá. Com certeza. Muito obrigado, viu? Eu vou voltar pra praia lá. Tchauzinho. Ó, de nada, tchau. Caralho, mocinha ali. Ô, senhor tonhão, o rapaz aqui quer que o senhor arruma o carro dele aqui, eu posso estar liberando ele? Rapaz, agora não vai dar não, irmão. No momento, a gente não tá não. Eu vou ter que fazer umas paradas aí e não vai dar pra estar mexendo no seu carro hoje não. Vou atrasar no outro dia aí. Eu posso estar retirando a fazenda aí, por gentileza? Rapaz, os caras estão bravos ali, mano. Deixa eu pegar minha motinha aqui. É, gás, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo pra caramba. Queria um vídeo curto, mas ficou longo. Então, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. A gente tá de motão.